Mora madura, hominha, mora madura. Ai, diz-me quem te amadurou. Ai, diz-me quem te amadurou. Foi o sol, foi a geada, foi o sol, foi a geada. Ai, foi o calor que ela apanhou. Mora madura, hominha, mora madura. Mora madura, hominha, mora madura. Mora madura. Mora madura, hominha, mora madura. Ai, diz-me quem te amadurou. Foi o sol, foi a geada. Foi o sol, foi a geada. Ai, diz-me quem te amadurou. 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 Amém.